O que o PS vai dizer aqui basicamente é o seguinte, conseguimos aguentar-nos depois de uma gestão absolutamente errática e muito longe de perfeita da pandemia, portanto agora que as pessoas sentem que alguma coisa pode recomeçar, o PS vai ser o campeão da libertação de Portugal, imagina-se, o PS campeão da libertação, o partido que mais advogou os estados de emergência com medidas absolutamente aberrantes, o partido que mesmo depois dos estados de emergência tem medidas restritivas que não se explica e que são ineficazes além do mais. E a segunda narrativa que tenta é que o PS vai ser o partido do crescimento, o PS que é o partido que há mais tempo que governa em Portugal e que é o princípio responsável por Portugal perder lugares atrás de lugares na tabela da competitividade e do crescimento. E não tínhamos dúvidas e os portugueses têm de ter consciência disso, se continuarmos a aplicar as mesmas receitas que temos aplicado nestas últimas décadas, Portugal vai continuar a perder lugar e sem crescimento económico não resolveremos nenhum dos problemas que os senhores ali à minha frente do lado esquerdo da Assembleia gostam muito de proclamar. E não fazem absolutamente nada pelo crescimento económico. O nosso país foi o que mais caiu em 2020 em termos de PIB e no primeiro trimestre deste ano de 2021 foi também o que mais caiu, um total que já vai quase em 11% de quebra do PIB. E o PRR não é resposta a isso? O PRR confessa que vai crescer 4% ou 5% em 2021 e 2022, mal fora que não crescesse, e a partir daí volta a crescer a 2%, 2 e pouco, abaixo da média europeia. Vamos voltar a divergir, o próprio PRR confessa isso e as grandes opções do plano confessam isso, o Governo confessa que Portugal vai continuar basicamente estagnado. E perante isto não querem que a gente fale em alternativas? Não querem que a gente diga que é possível fazer diferente? É com certeza possível fazer diferente? E do nosso ponto de vista, obviamente, através de políticas liberais. E portanto, está na altura de tratarmos a pandemia como ela é. É uma crise endémica já, vamos ter que nos habituar a viver com ela. E portanto, não basta dizer que tanto faz abrir o 1 de agosto ou no meio da campanha autárquica, não basta, porque há setores inteiros e há sanidade mental de milhões de portugueses que estão a depender desta forma absolutamente louca, distópica de viver. Não pode ser. Que país é este em que a segurança passa a ser mais importante da liberdade em qualquer caso? E quero concluir, dando aqui aos meus amigos da esquerda parlamentar, dois ou três recados. Luís Testa, o PRR dedica 5 mil milhões de euros à iniciativa privada, só 1.300 é que vão para a capitalização. Tudo o resto é somar em decisões que já estão previamente definidas, o que é que devem ser. Não é autêntica liberdade. E é muito revelador, é muito revelador que o PS acha que é igual, que o dinheiro chega à iniciativa privada diretamente ou através de contratações de entidades públicas. É muito diferente. Segundo, queria dizer ao PCP, ou Luís, por favor, deixe-me acabar. Queria dizer ao PCP e ao PEV, que são basicamente irmãos gêmeos, que talvez pudessem vir do século 19 para o século 21, porque a vossa expressão é, temos que aumentar a produção, temos que aumentar a produção. Então, como é que acha que aumenta a produção, quando todas as vezes que abrem a boca é para manifestar o vosso ódio ao setor privado e a vossa diabolização do lucro? Quem é que vai investir? Um questão, seja o que for, num contexto como ele. E finalmente, quero dizer que a defesa dos serviços públicos que o Bloco de Esquerda tanto gosta de fazer é incompatível com a posição frontal que faz, por exemplo, só para dar um exemplo, haveria vários, com a posição que faz às PPPs, na área da saúde, que todos os relatórios, quer do Tribunal de Contas, quer da CSS, revelam que são melhores para os utentes e mais baratas para o Estado. E isso é que é serviço público ser postado, não necessariamente pelo Estado. É para o bem dos utentes, é esse o vosso problema, odeiam o lucro que não gostam das pessoas, odeiam o lucro muito mais do que gostam das pessoas. Senhores Deputados, chegamos ao fim do nosso tempo, ponto final neste debate, o programa Parlamento regressará no novo ano político depois do verão. Boa tarde e se for caso disso, boas férias. Boa tarde e se for caso disso, boas férias.